Olá pessoal do Casteiro, para mim é uma grande satisfação ser convidado pelo Gusmão para participar dessa live dele, onde para mim assim, eu fiquei satisfeito, sou um grande amigo dele, considere um amigão como irmão para mim, e eu estar presente com ele e falar dele, tudo de bom, porque ele para mim é uma pessoa do bem, é um amigão, eu fico satisfeito com ele, onde nós encontramos nas provas, as brincadeiras que nós fizemos, que ele diz, por exemplo, quer se encontrar comigo agora o ano que vem, que vai me afofar no lançamento, e eu brinco com ele, só vou competir contigo depois que você bater o meu recorde, tanto na distância quanto na média, bom, o resto, falar em Gusmão, é de grande valia, a pessoa assim, tem uma índole para mim, assim, como se fosse meu irmão, adoro ele, e também não é só isso, a gente vai para as competições, o lançamento em relação à pesca, a gente tem muito tempo para conversar embaixo do gazebo, na hora da prova, depois da noite, para uma janta, então assim, eu estou bem lisonjado mesmo, satisfeito, agradecido, Gusmão, tu mereceu essa quantidade que o gato te deu agora, tu merece mesmo, então cara, então cara para mim, quando eu comecei, não que eu lanço muito, não, eu sou muito competitivo, eu procurei me espelhar algumas pessoas, não vou estar dando nomes, só que assim, eu posso esquecer, mas a tua pessoa, eu dou esse nome, porque tu era uma das pessoas que o meu foco era chegar onde é que tu lança, às vezes consigo, às vezes não consigo, atualmente, estou mais para não conseguir, mas estou me esforçando, essa pandemia ajudou muito de todos nós, e estou tentando voltar agora, aos poucos, para a academia, e vou me recuperar, amigão, eu te desejo tudo de bom para ti, na tua vida, porque tu é a pessoa que de 15 em 15 dias, nós estamos falando pelo AX, e que tu puder contar comigo, sempre pode contar, realmente, de coração, eu estou satisfeito, um abraço no coração, amigo, hein?